Veja meu bem, arco-íris já mudou de cor Uma rosa nunca mais desabraxou Não quero ver você Com esse gosto de sabão na boca Arco-íris já mudou de cor Uma rosa nunca mais desabraxou Não quero ver você Eu não quero ver Eu vou partir pra cidade garantida Proibida Arranja meio de vida, Margarida Pra você gostar de mim E essas feridas da vida, Margarida Essas feridas da vida, Margarida Pra você gostar Oi gente, desculpa a voz um pouco fanhosa Tô meio gripada Na verdade Resquícios de gripe Que já duram umas 3 semanas Mas tô bem, gente Só que o tempo não é favorável Pra quem tem alergia, né E aqui tá chovendo pra caramba Mas espero que vocês tenham gostado Se você gostou, clique em gostei Compartilha com os seus amigos Se não é inscrito Se inscreve no canal Que vem muita coisa boa por aí E aí E aí E aí Obrigado.